Peruca como tendência de moda é o que a gente fala aqui no HD Perucas, é o que a gente mostra aqui no nosso encontro. Mas a gente vai falar dos homens hoje, porque os homens também estão usando perucas, apliques e também estão usando as próteses, não é verdade? É verdade. Tu que sabe das próteses, que coloca as próteses, que conhece, né? As próteses, já, né? Bem novas mesmo, estão ficando calvos, ninguém se aceita, né? Principalmente o jovem. Então, ó, tem bastante procura. Tu tem uma prótese aqui pra mostrar? Vamos pedir ali pra Ana nós alcançar uma prótese, enquanto isso eu vou mostrar as perucas. Essa aqui é a nova coleção Rium, que chegou, que é ele, né? E aí agora veio com a tendência, olha só, com as mechas, exatamente uma cor feminina, só que agora na proposta das perucas masculinas. A anatomia de uma peruca masculina é completamente diferente da feminina, ó. Tem as entradas bem salientes e esse aqui é um dos modelos que a gente oferece, até com tons grisalhos, que fica bem natural. Ela tem um acabamento com silicone, que o silicone quando a gente veste, ele aquece e gruda. Então ele não sai, não precisa se preocupar, até porque como ela é toda elástica, ela não vai escorregar da cabeça. Também não aperta, não tensiona e aqui, ó, ela é bem arejadinha. Então aqui eu separei quatro cores pra gente mostrar pra vocês, de tons, né? Do castanho, do loiro, do grisalho, do grisalho mais aloirado. E essas são algumas das propostas que a gente oferece aqui. E agora a nova coleção, que são esses mexadinhos aqui com raiz escura, com a franja mais compridinha, até pra fazer um topete, olha, e transparente na frente. Então quando eles vêm aqui, se queixando de queixas, queixas de falta de cabelo, a gente tem a prótese, que é colada, pode tomar banho de piscina, mar, dorme com ela, né? Ou então as perucas. E a maquiagem capilar, que a gente também vai falar em outro quadro aqui. Mas vamos mostrar a prótese. A prótese é cabelo humano. Sim. É cabelo humano. E ela é colada. Olha. Toda colada. Aí tem com construções, tem construções diferentes. Essa aqui é uma delas. É uma delas. Depois tem com construção mais arejadinha, com outros recortes. Mas é uma proposta, olha. E elas são totalmente transparentes. Ó, parece o couro cabeludo. Não, tem que ser transparente, porque o homem é muito desconfiado. É. E tem que ser perfeita, não dá pra ficar mudando. Não dá pra ficar, né, se cuidando. Tem que ficar muito perfeita. É, remorso assim nos 20 anos. É, isso mesmo. Nos 20 anos, fica mais moço. Eu pedi pra mostrar umas fotos aí que a gente tem de modelos que estão usando peruca, que estão usando a prótese também. Mas a prótese é um recurso fantástico, né? Fantástico, fantástico. E aí a manutenção, tudo isso a gente avalia aqui na loja, mostra pra vocês, vê como é que fica também. Por isso que veste uma peruca, já vê o efeito, como é que vai ficar. Mas no mínimo, 10 anos mais jovem, né? No mínimo. No mínimo. No mínimo. E é imediato. Imediato. Maquiagem capilar também a gente tem. Desde o Colorifique, que é mais antigo, que é um spray com colorante. A gente tem depois as fibras, né? Que daí dá um efeito de construção, é uma caixa capilar. E um produto novo que a gente tá lançando também, que é o Mustard, que é pra tapar falhas na barba. Mas a gente vai falar num quadro só sobre isso e mostrar no modelo, porque é um produto fantástico. Todos os produtos com exclusividade aqui na HD Perucas e a gente troca, mostra, experimenta em vocês, pra vocês verem como é que fica. Eu tô usando o rabo de cavalo, ó, bem discretinho, perceptível, né? Só dá pra ver que o cabelo tá bem hidratado. E o teu já mudou de novo. Já, já mudei. Tá lindo. Tá bonito? Não tem espelho, Sousa. Muito bonito. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Vê se dá pra focar a transparência, olha. Que perfeita. Então vai sair assim, vai ficar certa, né? De que tá arrasando. E eu vou tirar meu rabo de cavalo pra mostrar também como a gente pode, também com aplique, criar estilos diferentes. Ó, esse aqui que eu tô usando, a gente tem aqueles de piranha, a partir de R$98, tem várias promoções. Mas isso aqui é uma proposta nova, que ele tem esse acabamento, tem vários comprimentos e também tem o efeito oombré nas pontas. E aí a gente arrasa. Muito mais fácil do que ir no cabeleireiro e manter aquele, né, aquela rotina de pintar, de escovar, de fazer, acontecer. Muito mais fácil do que isso, é uma peruca que tá sempre pronta. E agora tu tá arrasando com uma nova cor. Outra cor. Viu? Olha que linda. Super versátil. Muito mais bonita, né? Então, vai aderir a essa nova tendência que são as perucas e os apliques. Aqui na HD Perucas a gente tem maior coleção. Essa loja da Nilo Peçanha é a maior loja da América Latina. A gente tá aqui na Nilo Peçanha, 730 esquina, com a Carlos Gomes e tem a nova loja da Padre Chagas 347. Eu espero por vocês. A gente tá aqui na Nilo Peçanha, 730 esquina, com a Carlos Gomes e tem a nova loja da Padre